Fala Bandeazilado, beleza? Rapaz, você que é menor de 18 anos, não assiste esse vídeo de hoje, sabe? Porque vai ser um vídeo assim, enchimento de sangue do povo, tudo Eu vou falar sobre o Kama Sutra do Rezê Catuca na pereba Galera, como eu disse a vocês, esse vídeo de hoje é para maiores de 18 anos, sabe? Apesar que a molecada hoje assiste mais nudos do que nós Você, mamãe, não se iluda que são meninos de 10 anos, nunca vi uns peitos, uma bunda e um prequito Pessoal, esse ano, assim, nesse semestre eu fiz muitos shows E todo show que eu vou, quando é no final eu vou tirar foto com todo mundo, né? Aí todo mundo, toda vez, vai me perguntar, vai me perguntar da exposição que eu falo nos vídeos, nas resenhas Principalmente Renan, o que é ovo de codorna, hein? Renan, me diz aí, o que é ovo de codorna? Meu irmão doido, o que é ovo de codorna, hein? Renan, se tu me disser o que é ovo de codorna, eu faço contigo Tá bom, tá bom, eu vou dizer, eu vou dizer Tá todo mundo aqui nos vídeos, no final do ano eu vou fazer um vídeo falando que é ovo de codorna Então presta atenção Meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou gravar isso Deixa logo o seu like aí, antes de eu começar Se inscreva no canal, que vai começar a putaria, não tem outro novo não Antes de começar, eu quero convidar você, meu amigo que é casado, né? Que é noivo, ter uma namorada assim, uma vida sexual intensa Assistam junto esse vídeo Pode ter certeza que você vai economizar terapia de casal Porque vocês vão sempre se lembrar disso que eu vou falar hoje E vão ficar se divertindo em casa, entendeu? Um com o outro, na hora do amor, tudo é Assistam juntos Vamos lá pra primeira posição, catuca na pereba Bate e estaca A posição bate e estaca é uma posição muito usada Ela que deu vida àquele gesto assim, ó Exatamente, é você entalar uma caixeira de forma violenta O nome já diz tudo Bate e estaca, né? Quando a mulher diz Vai, vai, vai com força Eis, tem gente que chama também de martelada de tom Tem muita mulher que gosta, viu? Do bate e estaca, você fala sério Meu Deus do céu Vamos lá pra próxima, a outra Parece, mas não é A posição parece, mas não é Também é meio comum A galera usa muito Né? Aquela posição de ladinho, né? Inclusive uma vez a banda fez até uma música pra essa posição Não vou ficar sozinha É de ladinho E eu lhe acho Não vou ficar sozinha É aquela posição de ladinho que você se prepara Tá lá a gatinha de ladinho E você também de ladinho, cheirinho no pescoço aqui no cangote Eixi, aquele arrepio Aí você vai, quando você vai Eixi Não, não, menino Aí você faz Eixi, foi mal Pensei que era aqui Pois é Parece, mas não é Pois é, amigos Parece, mas não é Essa posição E a próxima posição é Coqueirinho Coqueirinho é uma posição comum É aquela posição tradicional Que você se deita totalmente Deitado, pelado E deixa só o coqueirinho lá em pé Né? Pra gata se divertir da maneira que ela quer Né? As meninas gostam muito da posição coqueirinho É uma posição tranquila Que não tem muitas coisas Inclusive eu acho que é a mais usada, né? Próxima A próxima é Luiz Gonzaga A posição Luiz Gonzaga Também é conhecida pela posição Arranca pau É aquela que parece que a gata tá dançando chachada em cima de você Eixi É um vai e vem muito doido Eixi Amarra aí pra frente Vai pra trás Bateu seu pé E nem O caba velho arrancar no toco O homem, pelo amor de Deus Mas é uma posição que dá muito prazer A mulher Elas gostam muito, né? Sendo muito prazer Que fica, né? Aquele enroçado Eixi Mas pro homem é meio sofrido Próxima posição Cabeça de avestruz Ui, adoro Cabeça de avestruz Também conhecida por chupa shark É quando o cara vai lá, né? Tá lá, venta na mimosa, né? Quando assim Normalmente é nas preliminares Vem cá, gata Vou fazer um cabeça de avestruz em você Que você vai ficar louca Gostaria de dizer também Que a partir de hoje Quando vocês viram um avestruz Pode ser no desenho da televisão Você vai se lembrar de mim Cospe, cospe Cospe, cospe É ver Aquela posição meio a nove, né? Preciso nem explicar, né? Eu e tu Tu e eu Aquela mesma Aquela fuleiragem Gente cuspindo dos dois lados, né? Parece que é cebola Mas não, né? Tecnicamente falando assim Mas na hora é bom Beira de cama O nome já diz tudo Beira de cama, né? Conhecida também pela posição Quebra-joelho Por que quebra-joelho? Você tá ali com a gata Na beira da cama Bofelando Aquele negócio lindo Um amor gostoso E tal Só que normalmente Você fica agachado, né? Meu irmão Você fica lascando os joelhos Eixi, falta quebrar Se tiver artrose Não faça beira de cama, não Frangaçado O frangaçado É a posição da família brasileira Mas é uma coisa normal Não é sem graça Mamãe e papai É aquela posição Que se você só fizer ela Seu casamento Não dura seis meses, né? Que é mais velha Que a posição de cagar Sem emoção É a posição que o caba Usa pra tirar o cabaço Pronto Só você faz isso mesmo Folhinha verde Folhinha verde É uma posição Que você me deixou Todo mundo muito curioso Pra saber o que é Eu lembro que tinha uma piada Tiririca Que a mulher morria Antes de dizer Que era folhinha verde Eixi, antes de mantê-lo O nome científico Eu estudei O nome científico De folhinha verde É anilingus Traduzido pra vocês É o famoso chupacu Lambitoba Beija aro Tem vários nomes, né? Preciso explicar mais não, né? Já entenderam já É aquela língua nervosa Lá na costura É isso mesmo Lá na soda elétrica Na costura Eixi E agora Com vocês Eixi Músicas de fundo Eixi Ovo de codorna Ovo de codorna É uma posição Muito poderosa E muito prazerosa Também, né? Mas é uma posição Que todo mundo conhece Só que eu inventei Esse ovo de codorna Por uma particularidade Que aconteceu comigo Que eu vou contar A vocês Eu não acredito nisso E eu fiquei impressionado Quando o povo ficou curioso Todo show Quando termina o show Não, porque é ovo de codorna E as meninas Que mais me perguntam Você, minha amiga Que está em casa Você já fez ovo de codorna Sabia? Ovo de codorna É aquela velha chupada No saco Eu ainda estou acreditando Que eu estou falando isso É o beijo Nas bolinhas É isso mesmo Galera Ovo de codorna Foi uma experiência Que aconteceu comigo Sabe? Eu estava conversando Com os amigos meus Eu dizendo que a gata Foi lá Botou a boquinha Um beijinho e tal E ela ficou assim Com a linguinha Feito como você Quer fazer cosquinha Criança Belou 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 Eu disse Parecia que ela estava Querendo descascar Um ovo Com a língua Eixi Aí por isso Que eu disse O nome do ovo de codorna Que parecia que ela Descascar os ovos Com a língua Menina Isso pegou Do jeito Repercutiu Em todo canto Eu acho que Esse vídeo Esse é o vídeo Mais vilóso Agora meninas Por favor Meninas Por favor Eu vou ensinar O negócio Do ovo de codorna No conselho Você sabe Que é um local Muito sensível É onde você Sente mais dor É o lugar mais sensível Então A fraqueza do homem Está toda concentrada Nos ovos Então se você Usar isso A seu favor O homem está lascado Quando você Dá um beijinho No saquinho de leite Do rapaz Ele fica Completamente Indefeso Saquinho de leite Foi foda Então use A seu favor Você está querendo Que seu esposo Compre uma bolsa nova Da Louis Vuitton A bolsa é cara E tal Faça um ovo de codorna Bem feito No rapaz Você vai lá Quando você estiver No meio de ovo de codorna Você levanta a cabeça E diga assim Amor Eu vi uma bolsa Tão linda Imediatamente Ele vai dizer Minha filha A senha do cartão É 2512 Vá Me termine Pelo amor de Deus Ele vai estar Se rasgando Nos travesseiros Isso é uma loucura Se você tiver Uma procuração Na mão Ele assina na hora Agora como eu estou dizendo Meninas Façam com cuidado Com carinho Entendeu Porque Um amigo meu Está dizendo Na minha semana Que saiu com a gata Eu tinha contado a ele Do ovo de codorna Ela disse Eu vou lhe ensinar Como é o ovo de codorna Que ele não dá resenha disso Aí foi e contou para a gata Ela disse Ela só chamou fazer na hora De codorna Só que ela parece que não era muito experiente Ou então não estava assim Muito carinhosa no dia Esse resenha Ela botou logo as duas bolinhas De vez na boca Menino Ela deu Puxou Parecia que o cabra Tinha abrindo Um champanhe Na minha frente Só aquela zoada Eixi Eu disse Doeu Doeu? Eixi Foi com força macho Menino Foi com tanta força Que quando eu terminei Que eu olhei para o saco Tinha duas estrias No saco Será que foi com força? Fez um estria Tá Capixi com mim Pois é pessoal Promessa é dívida Eu acabei de pagar a minha com vocês Eu disse que é revelado No final do ano Tá tudo revelado pra vocês aí Os casais aproveitem Aí o Kama Sutra do resenha Façam isso Lembrem-se de mim Eixi Agora vamos tudo Até trapando Agora o povo vai lembrar de mim Eu tô ficando doido Só pode Eixi Jesus Pois é Mãe de asilado Essa foi a resenha de hoje A mais cavernosa De todos os tempos Do YouTube Espero que vocês aproveitem E curtam Lembrando que esse vídeo Não é pra menor de 18 anos Né Tudo bem pra vocês aí Lembrem de se inscrever No canal Que eu mereço Depois dessa Uma inscrição aí no canal Me ajuda Né E também dê um like aí Compartilhe esse vídeo No Facebook de vocês Vão lá na minha página Do Facebook Compartilhe Vai tá lá também Pra galera ver Pra todo mundo conhecer O Kama Sutra Pois é Mãe de asilado Vocês que já fizeram aí Ovo de codorra Bom fim de ano Vai ter mais vídeos aí Até o fim de dezembro É nóis É bem docinho papai Essa semana ainda tem A retrospectiva É nóis